Série B 2022 Jogos de hoje, 19 de maio Round 1 Arena do Grêmio Let's go! Grêmio e Criciúma 19 horas Com transmissão Premiere Round 2 UBA Let's go! Vila Nova e Chapecoense 19 horas Com transmissão Sport TV e Premiere Round 3 Arena da Amazônia Let's go! Guarani e Vasco 21 horas e 30 minutos Com transmissão Premiere Round 4 Aflitos Let's go! Náutico e CSA 21 horas e 30 minutos Com transmissão Sport TV e Premiere Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí, meu consagrado! E aí E aí E aí E aí E aí